Pronto, aqui está, vamos fazer um testecinho aqui com um auricular, visto que o auricular do meu Samsung, o original, foi ruído, destruído, pelo Sr. Tommy, pelo cachorro, eu então comprei aqui um auricular, mais barato, para experimentar se funciona, até agora, pelo que eu estou a ver ali, está a gravar, agora parece-me que está a picar, parece-me que está a ir ali a valores um bocadinho altos, o que quer dizer que o óleo provavelmente vai ficar estourado, vou aqui embrulhar-me com fios e tal, como vocês vêm, dá-me ideia que já puxei isto um bocadinho para baixo, já não sei onde é que ele está, mas pelo menos já não está a picar, parece-me, ou está, não sei, e ao lado está aqui alguros, vamos ver depois, vamos, estas lupas hoje estão a dar luto, vamos ver como é que isto vai ficar agora aqui, a andar, epa, fogo, não sei se tenho aqui alguma coisa, não, não tenho aqui nada, vou lá, aqui que corre, caralho, aqui com a 360 a gravar e vamos tentar secar aqui algum áudio direto para o gravador de voz aqui do Samsung. Não sei se isto vai funcionar, já está de noite, não sei se isto vai funcionar, porque, epa, são uns fones baratos, uns fones da Sony, mas estão a um preço assim, epa, esta está-se a desapertar, ai Jesus, que perigo, ai Jesus, a câmara desapertou-se, Jesus, epa, eu não sei porque, eu não sei se caiu pelo caminho ou se alguém roubou aqui o, a porcazinha de aperto, daqui do monte, isto tem aqui uma argolazinha que, que faz contra aperto, na câmara, e agora quando cheguei, epa, essa, epa, aquilo parece uma anilha, uma anilha mais roscada, bem, este senhor, não sabe o que é que está a fazer, veio para um lado, vai para o outro, não percebo. E agora quando cheguei a moto, esse, essa anilha roscada, tinha, tinha desaparecido, não sei se alguém me roubou, enquanto ela estava ali parada, ou se, entretanto se desapertou e caiu pelo caminho, não faço ideia, mas o que é certo é que, isto assim é um bocado perigoso, epa, o áudio ainda está a ser gravado, agora não sei, sinceramente já nem sei onde é que está aqui o microfone do auricular, e este desaperta-se mesmo, epa, que perigo, epa, sério, o que é que o pessoal é assim, meu, bem, eu também não posso pôr as culpas a ninguém, porque eu não sei se, se aquilo se desapertou pelo caminho, pode ser desapertado, mas o que é certo é que eu agora já, sem aquela, aquela anilha, não é, a câmara fica, vai-se desapertando, já, já, ainda agora a apertei, já está outra vez, já estava outra vez a, a soltar-se, agora vou estar sempre preocupado, pô, a sério, que canego, não entendo, epa, sinceramente, não estou a ver uma coisa destas a desapertar-se completamente, não é, desapertar-se sozinha completamente e cair, a partida estaria ali, não se desapertava toda, até se soltar, acho eu, não sei, sei lá, também não posso pôr as culpas a ninguém, porque não sei, mas agora, agora que é muito estranho, é, fogo, pelo amor de Deus, mas pronto, não sei como é que estará o áudio, vou, provavelmente, ficar por aqui, neste vídeo, agora também estou com receio que a, que a câmara se desaperte e caia, mas, ficamos por aqui, amanhã é um dia especial, seria um dia especial, se não fosse esta, esta cena toda do, do vírus e, e das quarentenas e isso tudo, não sei, não sei, não sei como é que vai ser o dia da manhã, amanhã faço 45 anos e acho que vai ser um dia como os outros, aliás, vai ser o aniversário mais sui generos que eu alguma vez, que eu alguma vez tive, acho eu, nunca passei um aniversário assim, numas circunstâncias destas, portanto vai ser uma coisa assim, um bocado, completamente fora do normal, é isso, agora aqui com o vento, também não sei se isto capta, se isto capta muito barulho de vento, se não, é provável que sim, que capte, vamos ver como é que o áudio vai ficar, se aproveita alguma coisa ou não, um grande abraço, vá, fiquem bem.